Eu falei pra perto da piscina Ah, que bonita essa piscina Nesse calorzão eu queria estar tomando banho Vitória, minha filha, o que é que você está fazendo aqui perto da piscina? Eu já disse a você que não pode ficar aqui Você tem que ficar lá perto do lixo, minha filha Mas papai, lá perto do lixo está fazendo sol Eu quero ficar na sombra Mas aqui também está sol Eu faço o seguinte, então vai pra ali Fica ali, agora não sai de lá não Não, viu? Fica lá perto daquele escopo Ô menina danada Eu já fiz sua pirrada que não está mexendo escopo Fala com isso, onde você é Eu tenho lodo Eu tenho lodo daquela pirrada Porque eu mexo nas coisas, eu tenho lodo Eu tenho lodo dessa pirrada Essa patroinha mal trata demais, minha filha Eu só não saio desse emprego Porque eu preciso muito E aí gente, se fosse você vendo sua filha maltratada Você continuava nesse emprego ou você saía? Comenta aí Uai, seu app de vídeos curtos